Oi, tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar de dois eventos que vão acontecer, um na sequência do outro, aqui na Baixada Santista. É o Fórum de Cultura Digital e o FliSol. O Fórum de Cultura Digital é um evento que acontece pela primeira vez aqui em Santos e ele vai tratar justamente da cultura digital. Nós vamos promover debates e palestras discutindo a cultura digital, a implicação disso com a sociedade e junto com isso o movimento do software livre, onde é que o software livre troca informações com a cultura digital e vice-versa. Para isso, para esses debates e palestras, a gente chamou vários profissionais, tanto aqui da região como das proximidades aqui da Baixada Santista, como em São Paulo. O Fórum de Cultura Digital acontece nos dias 26 e 27, agora do mês de abril. Acontece à noite, das 19h30 até as 22h. Então, das 19h30 até as 22h vão acontecer debates e palestras sobre a cultura digital e o movimento do software livre. Culminando com tudo isso, no dia seguinte, no sábado, dia 28 de abril, acontece aqui em Santos, pela sexta vez, o FliSol, que é o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre. O FliSol acontece das 9h da manhã às 18h. Esse evento acontece em conjunto em aproximadamente 140 cidades da América Latina e também da Europa, como Portugal e Espanha. Aqui no Brasil, em torno de 40 cidades promovem esse evento, que acontece concomitantemente das 9h às 18h. O que acontece no FliSol? O FliSol acontece também em palestras, também em debates, discutindo o software livre e instalação de softwares livres. Então, se você estiver interessado, leva o seu computador lá no dia do evento, que a gente tem lá voluntários profissionais que instalam de maneira legal e gratuita para você softwares livres. Desde alguns softwares para você usar no teu Windows, por exemplo, se você ainda usa o Windows, editor de texto, planilha eletrônica, software de banco de dados, edição de imagem, edição de vídeo, de áudio, uma porção deles. Ou até uma distribuição completa, um Guinulínus completo, ou seja, um sistema operacional completo para você usar aí na sua máquina, inclusive em conjunto com outro que você já usa. Das 9h às 18h, então, no dia 28 de abril, sabadão, na praia, acontece o FliSol. Se você quiser se preparar antes, participa do Fórum de Cultura Digital. Onde é que tudo isso acontece? Isso tudo acontece na FATEC, aquela FATEC que é de frente para o mar. É a FATEC Rubens Lara, que fica na rua Bartolomeu de Gusmão, número 110. Se você quiser ter mais informações, mais detalhes, acessa o site FliSolSantos.com.br. No site FliSolSantos.com.br você encontra, desde a localização, todas as informações, a programação do evento. O evento aqui em Santos tem acontecido a cada ano, com mais gente, com mais participação, está cada vez mais bacana. Se você ainda não veio, vem pela primeira vez. Se você já é habituado, volta, você é bem-vindo. Pode vir ajudar também, não precisa só aprender não, pode vir ensinar também. Então, eu espero você. 26 e 27 de abril para o Fórum de Cultura Digital e 28 de abril para o FliSol. Eventos, todos eles, acontecendo aqui na FATEC da Baixada Santista. Eu espero a tua presença e sei que você vai gostar. Até lá! Tchau!